O meu nome é Vera Bahia, eu comecei a trabalhar com mosaico há 20 anos mais ou menos e eu comecei de uma forma meio por acaso. Eu trabalhava com artesanato a vida inteira, mexia com pátina, estuco, fazia pintura de parede, móveis e um dia meu irmão tinha um bar e pediu para ajudar a fazer decoração. Quando eu fui, eu vi um pedaço de um lugar que não queria cores, então nada que eu fazia dava certo, achava que tudo faltava cor. Eu imaginei de colocar caco de azulejo, que são coisas muito coloridas, cores fortes, aí eu pesquisei como é que colava, como é que fazia, como é que não ia cair e coloquei a parte toda de caco de azulejo. Uma decoradora amiga minha passou na porta do bar e falou, quem fez esse mosaico para você? Eu não sabia, na verdade, nem que aquele era um mosaico. Aí ela achou bonito, achou interessante, perguntou se eu não topava fazer um piso de uma loja. Eu topei, pesquisei, fiz pesquisa de como que colava, o que que você não estava em piso, pedi um mestre de obras, um pedreiro para me ajudar, fui para a loja, fiz um desenho, fui aprovado, aí eu fui fazer o piso. Quando eu estava fazendo o piso dessa loja, passou um arquiteto na rua e falou, esse trabalho seu está bonito, me lembrando Galdir. Eu, ah, Galdir, eu não sabia nem quem era Galdir. Aí fui pesquisar quem era Galdir, como é que era a história do mosaico, aí eu falei, gente, já que eu estou fazendo um mosaico sem saber, vou dar uma investida nessa área, nessa arte. Aí comecei a pesquisar o que que colava, o que que fazia, como é que era o processo de secagem, como é que era o processo de colagem, o que que era seguro, e fui fazendo minhas experiências. E aí eu comecei a mexer com mosaico. Eu acho que é possível viver de artesanato, sim. Hoje eu vivo do meu artesanato, é a minha profissão, é o que eu faço. Agora eu acho que a gente tem que ter persistência, né? Você não vai começar a mexer com artesanato hoje e amanhã ganhar dinheiro. Acho que isso é um pouco difícil. Você tem que ter persistência, escolher uma técnica, escolher o tipo de coisa que você vai fazer, você fazer um nome naquilo, aprimorar naquilo, né? Escolher um determinado tipo de arte e aprimorar, pesquisar, estudar, né? E se fazer, né? Fazer o seu nome naquilo. Então eu acho que é possível, sim. E é uma forma de vida gostosa, né? São opções de vida. Eu optei por isso e estou super feliz. E eu acho que você pode viver de artesanato. Quando eu comecei, eu comecei com azulejo e logo eu pensei que eu tinha que ter alguma coisa diferente. E o vidro, porque ele é fácil de acesso, é um material barato, então o seu custo fica barato. E você tem possibilidades mil. Você pode fazer a cor que você quiser, a estampa que você quiser. Então ele te dá mil possibilidades e tem a leveza, né? Assim, quer dizer, o vidro pesa, mas ao mesmo tempo ele tem um aspecto leve. Então pra você fazer uma mesa, pra você fazer uma luminária, a luminária passa a transparência. Então ele te dá umas possibilidades muito interessantes. O Mosaico Convido tem muita aceitação no mercado, porque é fácil de vender, é uma coisa diferente, é interessante. Eu já ensinei pra muita gente. Tem muita gente que já é profissional nessa área do vidro. Então eu já tenho muita gente no mercado e todo mundo acha que é fácil de vender, é uma peça interessante, as pessoas gostam. E é diferente. É uma coisa, é uma novidade, assim, né? Pra quem tá mexendo com artesanato, eu acho que o mais importante, a dica mais importante é você ter persistência. Porque o que acontece? Você não vai começar a mexer com artesanato agora e já ficar conhecida, já conseguir ganhar dinheiro. Então você tem que primeiro escolher o tipo de artesanato que você vai fazer. Fazer uma pesquisa de mercado, ver se aquilo é aceito, se o público gosta, se as pessoas gostam daquele tipo de mercadoria. E depois ter persistência. Estudar bastante as técnicas pra ser uma coisa bem feita, o acabamento é muito importante. Então eu acho que isso é fundamental. O acabamento, a peça ser bem feita, uma pesquisa de mercado pra ver se aquilo é aceito. E ter persistência pra não desanimar, porque às vezes eu tenho uma época pior de venda, outra época melhor. Então você tem que ter uma persistência e focar naquilo. Bom, pra quem tá fazendo artesanato, uma coisa muito importante, principalmente no mosaico, né, que é o que eu entendo que eu faço, é importantíssimo você se capacitar. Então pra não ter perigo de fazer um trabalho, vender uma peça e ela soltar, ela estragar, e aí você já começa queimando o seu filme. Então é muito importante você fazer um curso online, fazer um curso presencial, ir em feiras, pesquisar colas e ter certeza que você tá fazendo. Nunca faça um trabalho sem saber que tipo de cola, que tipo de base, pra não ter perigo da peça dar errado. Então isso é uma coisa muito importante. Gostou do mosaico com vidros pintados à mão? Então clique no botão abaixo e aprenda a fazer essa arte linda agora mesmo!